Olá, queridos amigos, Deus viu como se os filhos estavam passando por um momento de crise espiritual, pois muitos estavam recebendo indicações, visões e adivinhações de profetas com palavras falsas, enganando assim os filhos de Deus, dizendo que eram as palavras do Altíssimo. Eles seguiam sua própria inspiração. Esses supostos profetas podem ser encontrados hoje, na figura de muitos pregadores que apresentam doutrinas falsas, que, segundo eles, são apoiadas por um, assim diz o Senhor. Não importa com quanta gentileza seja proclamada uma doutrina, não importa quão impressionantes sejam os títulos de quem a proclama, não deve encontrar lugar na mente do crente, a menos que, de fato, o Senhor tenha ensinado isso. Não importa o quanto as teorias humanas pareçam plausíveis, nunca se deve esquecer que carecem do apoio e da esperança divina. Não apenas os profetas proclamavam, mas também as profetisas. Eles haviam criado falsas imagens de Deus na mente dos justos e dos ímpios, desencorajando os primeiros a fazer o bem e confirmando os últimos em seus caminhos pecaminosos. E qual o resultado? Enganaram muitas pessoas. E a imagem de Deus foi distorcida. Deus não permitirá que uma única pessoa de coração sincero seja enganada. É por isso que ele afirmou a Ezequiel, que eles seriam condenados e todos saberiam de seu grande pecado. Diante de ensinos espetaculares que massageiam o ego, preferamos sempre o assim diz o Senhor, pois é mais seguro. Amém.